Vamos observar aqui os números da Natura E.C.O. Holding, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aí já com uma notícia não muito agradável. Subsidiária da Natura E.C.O. Avon Products entra com pedido de RJ nos Estados Unidos. Com o pedido de Chapter 11 da API, os estudos estratégicos anunciados pela Natura E.C.O. em fevereiro de 2024 para uma possível separação da Avon e da Natura foram suspensos até que o procedimento seja concluído. Então vou deixar aqui, pode fazer uma pausa aí caso você queira ler aqui na tela, bem brevemente aí. Então é mais uma notícia aí ruim, né? Para a Natura. Vamos observar aqui os números então. Do 2T23 para o 2T24, a receita subiu 5,4% de R$ 6.973.000 para R$ 7.352.000. Resultado, o lucro bruto subiu 6,2%, resultado operacional R$ 1.360.000 e o prejuízo aumentou 17,4% de menos R$ 731.849 para menos R$ 858.913. Margem bruta subiu um pouquinho, 0,49 pp, 64% para 64,49%. Margem operacional 3,33 pp a mais e a margem líquida de menos 10,49% para menos 11,68%. Então aqui temos de positivo o ganho de receita, porém o prejuízo aqui aumentou, hein? Vamos ver aqui. Do 1T24 para 2T24, base sequencial trimestral, a receita subiu 20,4% de R$ 6.105.000 para R$ 7.352.000. Resultado bruto subiu 19,2%, resultado operacional 70% a mais e o prejuízo reduziu 8,1% de menos R$ 934.816 para menos R$ 858.913. Margem bruta recuou um pouquinho aqui, menos 0,67 pp, margem operacional subiu 1,05 pp e a margem líquida de menos 15,31% para menos 11,68%. Aqui então, de positivo também aqui ganho de receita e uma redução aqui no prejuízo, né? Porém muito prejuízo ainda, hein? Vamos ver aqui alguns detalhes. DRE resumida, 2T23 para 2T24, a receita subiu 5,4% e os custos aumentaram 4%. Como isso fechou aqui um lucro bruto de R$ 4.463.000 para R$ 4.741.000, ganho de 6,2%. Adicionando as despesas, receitas operacionais, saldo negativo, despesas, elas aumentaram 0,7%. Como isso fechou um lucro operacional de R$ 18.000 para R$ 263.825, ganho de R$ 245.760. Apesar aqui da porcentagem 1.360%, não é um número tão expressivo aí frente à receita, né? E o 2T23 estava bem pequenininho aqui. Resultado financeiro, o Ligro, despesas financeiras, reduziram 64,8% de menos R$ 384.000 para menos R$ 135.324.000, redução de R$ 248.691. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro, o 2T23 passou de menos R$ 365.951 para um resultado positivo aqui, R$ 128.500. Muito bom até aqui, tudo certo. Adicionando imposto de renda e contribuição social, passou aqui de menos R$ 143.338, 2T23 para menos R$ 976.764, 2T24. Fechou operações continuadas com prejuízo de menos R$ 509.289, 2T23 para menos R$ 848.263, 2T24. Com operações descontinuadas, fechou aqui prejuízo R$ 2T23, menos R$ 731.908 para menos R$ 859.2T24. E atribuído aos sócios de menos R$ 731.849 para menos R$ 858.913, um aumento de 17,4% aqui, respectivamente. Vamos ver alguns indicadores aqui, prejuízo por ação R$ 2T24, 62 centavos, receita últimos 12 meses R$ 25.101. Receitas excelentes aqui, receitas excelentes aqui, e o lucro aqui últimos 12 meses R$ 2.564.000 com margem 10,2%. Importante observar aí sempre a origem dos lucros, se está vindo de atividades operacionais ou não. Lucro por ação últimos 12 meses R$ 1,85. E o valor da ação utilizado para os cálculos R$ 16,38 com o PL aqui, 8,86, um PL ok aí, abaixo de 10. Porém, novamente, sempre observar aí, né, os indicadores estão sendo aí afetados por resultados operacionais ou não. PSR 0,9, um PSR abaixo de 1 também ok aí, porém, novamente, aí, né, observar aí o impacto das atividades não operacionais nos indicadores, porque às vezes podemos ver aí indicadores ok, porém, é importante sempre ver de onde está vindo aí o dinheiro da empresa, né, os lucros. PVP 1,02, valor patrimonial por ação R$ 16,03, ou seja, estamos pagando R$ 16,38 por uma ação que vale R$ 16,03 aqui, de acordo com o valor patrimonial por ação, estamos pagando 2,2% a mais. Em relação aos indicadores aí e a origem aí dos lucros, vou deixar aqui na descrição o vídeo do 1T24, bem como no final do vídeo aqui também, para você poder assistir caso não tenha visto, ok, para não ter que repetir tudo de novo aqui neste vídeo. Retorno sobre o patrimônio líquido, 11,5%, um retorno aí ok, estaria melhor acima de 15%, próximo aí dos 15%. Novamente, acho importante verificar aí sempre a origem do lucro, né, verifique aí novamente no vídeo do 1T24, caso você não tenha visto. Patrimônio líquido, 1T24 para 2T24, variação positiva, capital social realizado, bem como número de ações aqui não há alteração, 1T24 para 2T24, valor de mercado R$ 22,716 mil, com dividendos 4,5%, últimos 12 meses. Dividendos também aí, sempre importante observar se está vindo aí do lucro das atividades operacionais da empresa. E possui um prejuízo acumulado de menos R$ 1,793 mil. Alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de R$ 2,231 mil, com resultado operacional, últimos 12 meses de R$ 368,893 está em 6 vezes, na minha opinião, aqui um pouquinho elevado. Dívida líquida aqui, pelo patrimônio líquido, considerando o dívida líquida de R$ 2,231 mil, com o patrimônio líquido de R$ 22,237 mil, está em 10% aqui. O ponto positivo aí é o patrimônio líquido elevado, porém aqui o resultado operacional está um pouco fraco, na minha opinião. Vamos ver o gráfico aqui então, no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, basicamente aí onde está agora, passeou aqui nas altas, lá nos R$ 18,75 mil e voltou a corrigir. Agora está aqui R$ 16,38 mil, vamos observar aqui mais alguns números então, para finalizar semestre aqui fechado, primeiro semestre de 2024, do 2S 2023 para 1S 2024, a receita subiu 15,6% de R$ 11,643 mil para R$ 13,457 mil. E o lucro aqui de R$ 4,358 mil, novamente aí veja o vídeo anterior, passou para um prejuízo de menos R$ 1,793 mil. Aqui do 1S 2023 para 1S 2024, a receita passou de R$ 13,445 mil para R$ 13,457 mil. E o prejuízo aumentou de menos R$ 1,384 mil para menos R$ 1,793 mil. Muito obrigado por sua atenção, veja o vídeo anterior, caso queira ver detalhes aqui, 2S 2023, e até a próxima.